Música Muito boa noite meus amigos do Jogo do Poder pela rede CNT, uma rede da família Martinez. Hoje recebemos Marcos Strad, diretor-geral do Detran do Paraná. E antes de começar o nosso bate-papo com o Marcos Strad, nós vamos a Brasília com o José Marcelo, saber as novidades e as notícias da semana. Música Olá, eu sou José Marcelo Santos, direto de Brasília, com o resumo das principais notícias da semana. Enquanto o ex-presidente Lula se reunia com parlamentares em Brasília para tentar contornar a crise política que ameaça o governo do PT, a presidente Dilma Rousseff foi aos Estados Unidos em busca de novos acordos comerciais para reaquecer a economia. Além de reabrir o mercado americano para a carne produzida aqui, Dilma acertou com o presidente Barack Obama uma estratégia para facilitar a entrada de brasileiros no país. O acordo, no entanto, não elimina a exigência de vistos. Um relatório das Nações Unidas mostra que a violência e a dificuldade de acesso estão deixando quase 4 milhões de crianças e adolescentes fora da escola no Brasil. A maioria vem de famílias em que o pai e a mãe tiveram pouco ou nenhum estudo. Outro fator que afasta os menores das carteiras é o fato das escolas terem se tornado desinteressantes e terem parado no tempo. Desestimulados, os jovens repetem de ano e acabam abandonando a sala de aula. A crise econômica repercute no governo e fez a popularidade da presidente Dilma Rousseff cair mais uma vez. Os dados da pesquisa CNI-BOP mostram que os brasileiros não estão gostando nada do segundo mandato da presidente. A popularidade de Dilma Rousseff caiu de 12% para 9% em relação à pesquisa de março. O número dos que desaprovam o governo cresceu 5 pontos, de 78% para 83%, e a aprovação desceu de 19% para 15%. O levantamento mostra que o que mais tem pesado, na opinião dos brasileiros, é a economia que não anda nada bem. Uma manobra do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, garantiu a aprovação da redução da maioridade penal de 18 para 16 anos nos casos de crimes hediondos, lesão corporal grave e homicídio. Eduardo Cunha colocou o assunto novamente em votação um dia depois da derrubada da PEC que tratava do tema. A votação no segundo turno só deve ocorrer depois do recesso parlamentar de julho. Foi a segunda vez que o presidente da Câmara usou do artifício para conseguir aprovar um tema rejeitado em plenário. A primeira foi na votação do financiamento de campanha por empresas. Segundo a Ordem dos Advogados do Brasil, o artifício é inconstitucional e expõe a insegurança jurídica do país. Eu vou ficando por aqui, mas estarei de volta no próximo domingo. Até lá! Voltamos aos estudos da rede CNT, então. Agora sim, para começar o nosso bate-papo com o Marcos Strad, diretor-geral do Detran no Paraná. O Congresso Nacional começou a votar essa semana a tal da redução da maioridade penal. Primeiro, houve uma votação, foi rejeitado e o nosso presidente da Câmara do Deputado, o Cunha, agora inventou um sistema em que a matéria é derrotada. Aí ele faz um farrancho lá e bota ela de novo para ela ser votada e no meio do caminho ele convence alguns outros deputados a mudarem de posição para poder aprovar. É uma coisa engraçadíssima. Mas isso ainda vai passar pelo Senado, tem um longo caminho a percorrer. Mas essa questão da redução da maioridade penal tem outras repercussões, tirando essa volúpia, essa febre de querer punir, prender menor, que comete infração, crime hediondo, crime grave, tem repercussões em outras áreas, no campo do direito civil, no caso do direito administrativo, do Detran. E a partir daí, se eu respondo, menor respondo, pelos crimes que eu cometo a partir dos 16 anos, eu também tenho direito de dirigir. Isso gerou uma preocupação para o diretor-geral do Detran. E eu quero confessar também que deve gerar uma alegria para as donas de prostíbulos no Brasil todo, porque vão poder ter putas com 16 anos de idade em todos os puteiros do Brasil. Essa que é a realidade, é o que os nossos deputados estão fazendo. Mas no caso do Detran, como é que vai ser isso? Bom, inicialmente, em que pese o fato de haver um apelo popular, porque a matéria, segundo consta, está tendo esse tipo de enfoque ou de celeridade dentro do nosso Congresso em função do apelo popular, que é assim que os nossos parlamentares se movem, nós temos a preocupação de que, com 16 anos, o cidadão ainda não tem maturidade suficiente para ter a condição, para ter o direito de conduzir um veículo. Se existir alguma correlação entre a aprovação desse projeto de lei e com aquilo, obviamente, que determina o CTB, que uma das condições básicas para o cidadão ter acesso à sua carteira de habilitação tem que ser penalmente imputável, nós teremos aí problemas seríssimos em relação ao que pode ocorrer no Sistema Nacional de Trânsito. Eu entrevistei aqui o professor Jorei Cirino, um dos maiores penalistas que nós temos no Brasil, e ele nos alertou por um segundo aspecto, que está passando ao largo dessa discussão pobre que está ocorrendo em torno da redução da maioridade penal. Que é assim, se fala muito no fato de que o menor de 16 anos, ou de 17, 16,5, 17,5 até 18, sabe o que está fazendo. Ele tem perfeita consciência do que ele fez. Por isso, ele tem que responder penalmente. O professor Jorei Cirino alerta para um outro aspecto. Ele diz o seguinte, não, saber o que está fazendo, ele sabe. A minha filha de 10 anos de idade sabe o que está fazendo, ela sabe o que não pode matar, o que não pode roubar, ela sabe o que é errado, o que não pode fazer. A questão é, quando o legislador estabeleceu a idade penal de 18 anos, estabeleceu aquela idade de 21 anos, ele raciocinou com outro aspecto, que é o de que a pessoa, até esses 21 anos, ela não amadureceu o suficiente aquele controle que todos nós temos sobre os nossos, o libido, sobre o impulso, sobre o desejo, sobre a irresponsabilidade que frequenta a mente em potencial dos adolescentes. Então, no caso do veículo, com 35 anos, o sujeito dirige mais devagar, tem mais alto controle. Agora, com 18 anos, o sujeito quer andar 300 por hora. É mais ou menos isso? Esse fator é importante na vida do... Exatamente. É um dos fatores. E nós sempre comentamos, aproveitando o que você comentou, da idade e da maturidade, que é uma consequência natural do processo, quem me dera se eu tivesse, aos meus 16, a maturidade que eu tenho, aos 50. Nós sempre comentamos isso. E nós temos aí o indicador de acidentes trágicos no país. São 60 mil mortos, isso computando as pessoas que morrem no local do acidente de trânsito. Sem contar aqueles que vão para as UTI e que, porventura, morrem nas UTI. Nós temos uma faixa de 18 a 25 anos, um quarto, 25%, dos acidentes fatais no país. Então, nós vamos engrossar, vamos aumentar essas estatísticas, sem dúvida nenhuma, porque um jovem de 16 anos não tem autocontrole, em que pese o fato de, muitas vezes, ele começar cedo e ter muita habilidade. Eu comecei com 12 anos de idade, com motocicleta, em autódromo, etc. Desenvolve a habilidade para dirigir. Não tenho a menor dúvida disso. Mas não controla a vontade, essa é a minha impressão, de dirigir em alta velocidade, de causar algum tipo de transtorno, algum tipo de acidente mais grave. E essas estatísticas aumentam. E o processo de formação, como você bem mencionou, existe um processo de formação de condutores que foi definido, inclusive, de forma pedagógica, pelo próprio Conselho Nacional de Trânsito, pelo DENATRAN, para seguir a um modelo que caracteriza, um modelo que forma cidadãos a partir dos 18 anos, para serem condutores. Isso também tem que ser alterado. A forma de abordagem, os pedagogos, obviamente, vão entender bem isso que eu estou comentando aqui. Em resumo, você quer dizer o seguinte, se a gente reduzir a idade penal, e, consequentemente, também tomarmos a providência de reduzir a idade para começar a dirigir com 16 anos, nós vamos aumentar o número de mortes nos trânsitos. Eu não tenho a menor dúvida disso. Eu não tenho a menor dúvida disso. Os acidentes nessa faixa etária, abaixo dos 18 anos, somam 5% fatais, mais ou menos. São dados da Seguradora Líder e do Seguro Deprivate. Então, nós vamos ter um aumento de jovens que ficarão mutilados, que causarão acidentes, morrerão e matarão. Vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos em seguida para a sequência do bate-papo hoje com o diretor-geral do DETRAN do Paraná, Marcos Tradi. Voltamos aos estudos da rede CNT para a sequência do bate-papo com o Marcos Tradi, diretor-geral do DETRAN do Paraná. Bom, terminamos falando de infração no primeiro bloco, vamos continuar falando de infração no segundo bloco. Esse ranking de inflação, o que é isso? Bom, são as infrações que são mais cometidas no âmbito do Estado do Paraná e que devem ter uma replicação para o resto do país. Então, nós temos infrações aí, principalmente aquelas infrações que dizem respeito ao excesso de velocidade, na faixa de 20% a 50%, que lidera o processo. Uma segunda que não tem uma gravidade maior, mas que é cometida muitas vezes por uma falta de percepção ou de atenção do motorista, que é estacionar em local proibido, mas que de qualquer forma subentende também penalidades e pontos na carteira de habilitação do cidadão. E a outra que é não apresentar o condutor, que normalmente é cometida por empresas, são pessoas jurídicas que não apresentam o condutor e tem a infração dobrada. Essa primeira infração, qual é ela mesmo? É transitar em velocidade entre 20%, acima de 20% e até 50%. Excesso de velocidade. Esse é o 50% do... Até 50%. O cidadão que tem uma lombada eletrônica, que passou em velocidade 20% acima, até 50% acima, está nessa faixa. E acima de 50% é a suspensão direta da habilitação. Qual é o percentual dessa infração? Essa infração é a primeira no ranking das infrações que são cometidas no Estado do Paraná, que girou em torno de 3 milhões e 800 mil infrações no ano de 2014. Ao que você atribui isso? Porque a gente tem feito campanhas, campanhas, governo federal, governo estadual, até prefeituras fazendo campanhas para educar, conscientizar. O que você atribui a essa... Se nós tivermos que ponderar os aspectos que levam o cidadão a cometer as infrações, nós temos que evidenciar também uma certa confusão na sinalização de trânsito. Eu não posso deixar de comentar esse tipo de assunto. Nós temos uma sinalização de trânsito em algumas vias que indica velocidade lá de 60 por hora. Daqui a pouco o cidadão vê uma placa com 70 por hora. Daqui a pouco ele vê uma outra com 40 km por hora. Isso pode ter algum efeito na atenção ou na falta de atenção que o cidadão vai ter ao longo do percurso. Pegamos, por exemplo, vamos pegar Curitiba, a Avenida das Torres. Isso acontece ali? Acontece na Avenida das Torres, acontece em outros pontos da cidade onde nós temos, inclusive, as lombadas eletrônicas. E, vez por outra, o cidadão está desatento. Lógico, a obrigação do condutor é manter o seu nível de atenção sob qualquer hipótese. Mas nós sabemos que no estado de estresse que as pessoas andam, o telefone celular incomodando o tempo inteiro, ele tem que se conter para não atender o telefone celular. Isso passa despercebido. Não deveria passar despercebido. Mas todo o processo de engenharia de tráfego, engenharia do trânsito, tem que ser muito bem planejado, inclusive com pessoas que conheçam o assunto, para anteveres esse tipo de problema. Isso acontece muito. Muita falta de atenção, também em função de muita confusão que o cidadão tem ao longo do percurso, que muitas placas, muitos locais mudam a velocidade e tem que mudar mesmo, repentinamente, e ele se vê flagrado por uma situação... Você falou em telefone celular. Como é que está o nível de infração? É outra infração que é uma infração que subentende uma gravidade muito grande por conta dos indicadores de acidente que mostram que muitos cidadãos sofrem acidente pelo fato de utilizarem mensagem de celular ou falarem ao celular ao longo do percurso. E também é uma infração que tem sido muito cometida. Mas ela depende de uma visualização, depende do agente de trânsito, que vai observar se o cidadão estava ou não ao celular. Outra coisa que vem cada vez mais ganhando volume no nosso cotidiano, na nossa vida, é a bicicleta. De repente, tivemos uma febre dos nossos governantes, sobretudo nas grandes capitais, de apostarem nesse meio de transporte. Os órgãos de trânsito estão preparados para isso? Eu acredito que os órgãos de trânsito não têm uma certa influência concreta sobre esse processo. É mais uma questão que envolve planejamento urbano do que propriamente uma intervenção... Mas isso vai interferir na vida do trânsito. Vai interferir na vida do trânsito, sem dúvida nenhuma, pelo fato de haver uma necessidade de planejamento de ciclovias, vias alternativas onde o ciclista pode andar com maior segurança, o que é muito difícil em cidades que já estão prontas. É fácil quando você prepara a cidade para isso. No entanto, o advento da bicicleta tem efeito com que nós, sim, agentes de trânsito, tomemos algumas providências importantes em relação a isso. O detrano do Paraná conversou e tem conversado muito com o pessoal do cicloativismo, tem tratado de assuntos importantes. Nós fomos o primeiro estado da federação a inserir pelo menos uma questão nas provas teóricas, provas que são feitas pelos candidatos à primeira habilitação, sobre bicicleta, porque era eventual 1,5% de chance de haver uma questão sobre bicicleta. Isso não resolve mais ajuda. Pelo menos o cidadão que faz a prova já tem uma condição de pelo menos prestar atenção de que no trânsito somos todos pedestres, inclusive o próprio ciclista. E temos nos articulado, produzimos um material também com eles que têm direitos autorais, eles abriram mão dos direitos autorais, replicamos uma cartilha com orientações importantes que tratam das questões de direitos, mas também tratam das questões de deveres dos ciclistas, porque é muito comum o ciclista se irritar por uma conduta inadequada do motorista, do motociclista, de vez por outra acontece. E aí existe uma certa revolta, assim como existe uma certa revolta entre os motoboys quando um motoboy é acidentado no trânsito, mas no trânsito a probabilidade de acidentes é alta, então nós temos que ter uma conduta ética uns com os outros para tentar evitar esse tipo de transtorno. Nós temos trabalhado com o pessoal do cicloativismo, sim. Perfeito. Em termos de mudança de legislação, os órgãos de trânsito não preconizam nada? Nós não temos um foco concreto e não temos o acompanhamento disso, porque mudança de legislação, como matéria de trânsito, envolve a intervenção ou a participação do governo federal, da Câmara, dos deputados, é assunto que diz respeito ao Congresso Nacional, eu não tenho particularmente conhecimento de alguma alteração relativa ao Código de Trânsito Brasileiro que tem relação direta com as bicicletas. Eu tenho certeza, sim, de que as cidades têm que se preparar cada vez mais para oferecer rotas alternativas, ciclovias e condição de tráfego com segurança para os ciclistas, porque além de você ter um sistema de transporte que não polui, que não traz impacto ambiental, ele gera uma condição de saúde, porque pedalar é bom. Bom, nós vamos falar também do Sistema Nacional de Identificação Automática de Veículos, mas depois do breve intervalo comercial. Já voltamos. Voltamos aos estudos da rede CNT para a sequência do Jogo do Poder de hoje com o diretor-geral do Detran, Marcos Tradi. Bom, o Sistema Nacional de Identificação Automática de Veículos, o que é isso? Bom, o Cineave foi criado há algum tempo atrás através de uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito e ele é um projeto que subentende a identificação dos veículos do país como um todo através da utilização de um dispositivo que é o chip e a partir do chip é possível você identificar características do veículo que sejam características que subentendem que ele está circulando de forma ilegal. Por exemplo, o veículo que está circulando e não foi licenciado. O veículo que está circulando que tem um proprietário e esse proprietário está com a sua carteira nacional de habilitação suspensa e continua dirigindo. Quer dizer, é um modelo que avança para um processo de fiscalização seletivo com abordagens direcionadas de cidadãos que estão com algum tipo de problema em relação aos seus veículos ou em relação às suas carteiras de habilitação. Esse é um modelo que foi proposto pelo CONTRAN. Perfeito? Certo. Agora, isso é uma coisa extraordinariamente revolucionária porque você passa a ter um controle em tempo real, né? Exatamente. O que está acontecendo na rua. Exatamente. Mas o que o CONTRAN fez, o que o DENATRAN fez, o governo federal fez foi um equívoco, né? Porque ele transfere, é muito fácil transferir a responsabilidade para os estados. Os governos estaduais vão ter que promover licitações porque não é atividade fim nossa, dos órgãos de trânsito, da fiscalização, para contratar empresas para fazer esse tipo de serviço e vão transferir para o cidadão a conta. Então, aqui nós recebemos, obviamente, a determinação do nosso governador, que é o Beto, o Beto Richa, dizendo que nós não íamos, de fato, cumprir com essa legislação uma vez que nós iríamos transferir aos cidadãos algum tipo de ônus para que esse sistema venha a funcionar. Esse foi o motivo pelo qual nós criamos um grupo de trabalho através do decreto, que é o decreto 3717, se não me engano, de 2012, para tentar estruturar um outro projeto que subentende também a participação da iniciativa privada nesse processo, obviamente, como operadores desse sistema, mas não como supervisores ou gestores. O banco de dados continua sendo o banco de dados do Detran através de projetos de parceria pública e privada. Esse projeto está caminhando bem e nós temos a intenção e conversamos recentemente com o ministro Kassab, demos a sugestão a ele de que suspendesse a resolução, ele suspendeu, quer dizer, o CONTRAN suspendeu, não foi o ministro, mas foi o presidente do CONTRAN, que é o diretor do Denatran, através da Associação Brasileira de Diretores de Detran, que eu presido atualmente e nós já estamos tentando estruturar um grupo de trabalho para tentar, uma vez que a tecnologia também avançou desde o momento em que o Cineave foi lançado, tentar estruturar um projeto que não onere o cidadão. É interesse do Estado, é dever do Estado fazer com que essas pessoas transitem de forma adequada, porque eu posso te abordar numa blitz e te parar e falar, você não vai transitar com o seu veículo, você está ilegal, por que eu não posso monitorar para saber se você está ou não ilegal? E aí você gera uma série de outros interesses paralelos, o interesse fazendário, o interesse ambiental, o interesse cenário de agricultura, então é um projeto que foi moldado aqui no Paraná, a partir do Detran do Paraná, particularmente dos nossos técnicos de TI, com ideias que eu também concebi de forma conjunta e que eu acho que vai avançar e bem para o cenário nacional. Ele é polêmico, mas ele é importante para a preservação da vida. Porque como a gente está falando de tecnologia, e eu falo com certo conhecimento de leigo a respeito disso pelo uso do sistema no judiciário. Nós passamos por um processo de introdução de tecnologia com cada tribunal adotando um sistema. Então, você sai daqui e vai para Santa Catarina é uma coisa, você vai para o Rio Grande do Sul, para o Nordeste é outra coisa, você sai da justiça estadual é um sistema, vai para a federal é outro, vai para o Brasil e trabalha outro sistema e é uma anarquia. Os sistemas não conversam entre si de maneira que no final das contas a pressa em ir fazendo sistemas acaba gerando uma demora infernal, um atraso monumental em você lá na frente poder produzir um sistema integrado que possa ser eficiente, resolutivo. No judiciário a gente encontra esse problema. como é que está sendo desenhado isso no caso desse Sistema Nacional de Identificação de Veículo? Vai ocorrer esse processo de cada estado sem fazer no seu sistema para depois tentar achar uma solução de conversação entre eles? não, a ideia do Cineave é que ele traz a tecnologia central, perfeito? Então a tecnologia central está definida e aquilo tem que ser seguido. A resolução foi suspensa, passa a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2016, agora, mas nós levamos uma alternativa que é uma alternativa que eu acredito que contempla mais interesses, inclusive da área privada e do próprio cidadão, que ao longo do tempo pode se prevalecer desse sistema de controle de forma direta e nós já estamos aqui no Paraná com manifestação pública de interesse com o projeto básico praticamente elaborado para ser lançado o edital. Cumprindo os requisitos do Sistema Nacional. Do Sistema Nacional, mas sem onerar o cidadão. Entendi. O ônibus para o cidadão vai ser o fato dele ter que colocar o chip, mas isso nós faremos num calendário, num cronograma, sem dúvida nenhuma, que não tenha nenhum tipo de impacto. Mas o cidadão tem interesse direto nisso? Porque se ele tiver que pagar alguma coisa, ele também vai ter que ter benefício, porque na medida em que o sistema desse se funcionar, eu imagino, no Brasil a gente nunca pode ter certeza das coisas quando se trata de sistema financeiro, eu imagino que se esse sistema funcionar bem o preço do seguro... A tendência é essa. Por isso que eu digo, existem interesses paralelos, quer dizer, que são serviços acessórios que possibilitam que o Estado não invista, não venha a investir e que o cidadão não desembolse. O Estado tem interesse em recuperar. E CMS tem interesse em fazer controle de origem e destino de mercadorias. A agricultura também tem interesse nas questões que envolvem fitossanidade, zoosanidade, a área de meio ambiente, a segurança pública... E o transporte, de roubo de caminhão e tal, as empresas de transporte. E aí nós inserimos o conceito que é importante, que eu tenho levado para a Associação Nacional para os DETRAN, que gradativamente os DETRAN têm que passar a se debruçar sobre aspectos que envolvem não só a mera burocracia de emitir documentos, mas também ter uma visão diferenciada sobre o que é mobilidade, sobre aspectos que envolvem a logística, porque o banco de dados é do DETRAN. Se o banco de dados é do DETRAN, nós estamos no eixo de um processo que envolve interesses de instituições públicas e privadas e que nós temos que nos debruçar sobre isso e desenvolver tecnologias adequadas até para que nós tenhamos um processo de reconversão de atividades menos intensivas ou menos complexas em atividades mais complexas. Certo. Você trouxe uma prestação de contas. Fazer prestação de contas aos cidadãos do Paraná, quer dizer, eu trago o relatório de gestão de 2014 que reúne a nossa gestão desde 2011. Gestão desde 2011. Ótimo, bacana, transparência, né? Legal. Marcos, muito obrigado pela sua presença aqui novamente. Sempre à sua disposição. Vocês que estiveram conosco até agora, muitíssimo obrigado. Vamos conversando durante a semana pelo www.jogodopoderparaná.com.br e no próximo domingo eu estou de volta aqui para mais um Jogo do Poder. Um grande abraço, uma semana ótima para todos vocês.